Me dá licença que agora eu vou passar Não se aborreça se meu cavaco chorar O meu cavaco ele bota pra quebrar E me desculpe se eu empurrer alguém Não faço nada, eu só gosto do meu neném Cantando comigo E leva a vida sempre nessa harmonia Vivo no mundo, cê era nem beira Na quebradeira, verdadeira, verdadeira quebradeira Na quebradeira, verdadeira, verdadeira quebradeira Cantando bem alto, vamos lá, vamos lá Mas não me importa o que dizem não E demorou Joga pra cima! Isso porque... Isso porque... Isso porque... Mão se abra cima! Isso porque... Isso porque... Uma das coisas que eu gosto de falar Seja onde for É que eu tenho orgulho de minha Bahia Vamos nessa! Isso porque... Isso porque... Isso porque... Eu não como nada e toco qualquer parada Diga aí Isso porque... Isso porque... Isso porque... Quero ouvir, quero ouvir, vamos lá! Isso porque... 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 Eu sou da Bahia... Isso porque... Isso porque... Eu sou da Bahia... Isso porque... Isso porque... Eu sou da Bahia... 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 Isso porque... A intenção é tirar sempre alegria Vivo no mundo sem erra bem beira Quebradeira... 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 Mas não importa o que dizem não Tô de tudo isso... Deixa cavar... Isso porque... Isso porque... Isso porque... Eu não como nada e toco qualquer parada Isso porque eu sou da Bahia Isso porque é swinguina da harmonia Isso porque sai de baixo que lá vai madeira, mano velho Na farra dia Na farra dia Da harmonia Canta com a gente Na farra dia Na farra dia Na farra dia Na farra dia Suigueira da Bahia Falou, falou